Eu vou apresentar em português, mas deixei os slides em inglês. É uma pergunta frequente de jornalistas e na população em geral, quanto tempo vai levar para se ter uma vacina para Zika? Eu acho que nesse momento talvez seja importante também explicar à população e à mídia, de um modo geral, tudo que é envolvido no desenvolvimento de uma vacina e as pessoas podem chegar às suas próprias conclusões de quanto tempo levaria para se fazer uma vacina. Uma analogia frequente é dizer o seguinte, se eu ponho dez pedreiros para construir um prédio, pode levar, sei lá, quatro anos. Se eu ponho mil, pode levar menos tempo. Então, tudo depende desses fatores também. Então, próximo. Qualquer vacina que exista envolve três componentes mínimos que formam a vacina. Seja o adjuvante que vai ativar o sistema imuninato, uma vacina necessita de carregar os epítopos B e T necessários e ela precisa ser apresentada ao sistema imuninato da forma correta, às células imunológicas da forma correta. Próximo. Existem várias formulações antigênicas que já vêm sendo usadas, já foram usadas para outros flavivírus e, potencialmente, todas elas podem funcionar para a Zika. Existem as vacinas inativadas, que envolveria, seria o próprio vírus inativado. Poderiam ser partículas virais, desviro-like particles, que não têm o genoma viral. Poderiam ser proteínas recombinantes ou vacinas de DNA. Existem também as vacinas atenuadas, que poderiam ser através da atenuação de cepas virais, através de passagem, cultura de células e também através de estratégias de biologia molecular. Eu diria todas essas estratégias, de uma forma ou de outra. Todas essas estratégias, de uma forma ou de outra, já foram empregadas para a vacina da dengue e muitas delas já em estágio bastante avançado. No caso da quimera com dengue, a vacina já foi registrada pela Anvisa. A do ENA-Age, que vem sendo testada pelo Butantan em fase 3. Todas essas formulações poderiam ser igualmente adaptadas para a Zika. No caso de Zika, nós ainda temos um enorme número de questões que precisam ser respondidas e uma boa parte delas envolve o estudo da doença, da infecção natural. Nesse ponto, nós ainda não temos certeza se a infecção por Zika induz imunidade duradoura ou não. Nós estamos assumindo que sim, que geram imunidade duradoura, ou pelo menos por alguns anos, mas ainda não se tem certeza, não se tem uma quantificação clara disso. Para isso, a gente precisa identificar os correlatos de imunidade também. Precisa saber que é pítocos, B e T, se existe algum correlacionado com a proteção ou a erradicação viral. Nós precisamos entender a cinética da resposta imunológica, tanto o moral quanto o celular. Nós também precisamos entender como os ensaios de neutralização correlacionam com a proteção viral. Isso tem um papel importante na avaliação da vacina, na fase clínica. Nós precisamos entender se a gente precisa também desenvolver imunidade de mucosa ou não, uma vez que existe também a transmissão sexual, se isso seria um papel importante. Isso aqui a gente precisa entender bastante quais são os mecanismos de neurotropismo, neurotoxicidade, virulência, se existe produção de autoanticorpos e teratogenicidade, porque tudo isso tem um papel importante na avaliação da segurança da vacina, de qualquer vacina candidata. Entender as respostas T, CD4, CD8. E isso envolve estudos de imunidade em coortes de pacientes durante a fase aguda, e alguns estudos longitudinales, de modo que a gente entenda os correlatos de proteção. Existem várias iniciativas que já começaram a ser feitas, de vacina estrazica, como vacina de DNA, proteína recombinante, clônus infecciosos. A maior parte das formulações estão ainda em uma parte de desenvolvimento de protótipos. Alguns já tenham iniciado testes de monogenicidade em animais. Em seguida, talvez uma ou outra candidata já tenha começado, ou já havia de começar, e pelo menos em pequenos animais. O desenvolvimento de um estudo e desafio em macacos, eu acredito que isso pode ser feito em um espaço curto, já existem alguns planos disso em andamento. É muito bom que já exista um estudo de infecção no macaco em andamento, e sendo publicado quase que em tempo real. Isso já, vamos dizer, dá uma base de entender o que é o grupo controle, e como quantificar o efeito de uma vacina nesse sentido. Aqui eu acho que provavelmente seria um gargalo no desenvolvimento da vacina, ou pelo menos um passo limitante. Nos estudos de segurança, antes de iniciar a fase 1, para se fazer esses testes de toxicológico, de teratogenicidade, ou estudar neurovirulência, isso a gente precisa ter maneiras de como avaliar isso e testar e provar. Para isso, a gente precisa entender como a neurovirulência ocorre, a gente precisa entender como a placenta está sendo infectada ou alterada no desenvolvimento da vacina. Então, eu acho que isso precisa de bastante investimento. Outro gargalo importante é desenvolver esses ensaios de avaliação de imunogenicidade em boas práticas clínicas e também a produção piloto. A produção piloto dessas candidatas, eu acredito que não seja problema. A produção, o desenvolvimento dos ensaios a nível de boas práticas clínicas pode ser problemático ou por conta de não termos ainda painéis de reagentes críticos disponíveis e painéis de soro para validar, etc. Então, isso eu diria que é associado ao estudo da história natural da infecção, tem um papel importante nisso. O estudo dos mecanismos de patogenicidade tem um papel importante no estudo da segurança das vacinas em termos de neurovirulência e teratogenicidade. E desenvolvimento de modelos animais apropriados para avaliar esse tipo de segurança também ainda é um pouco limitante. com relação ao desenvolvimento desses ensaios em boas práticas clínicas, uma pergunta que eu acho importante é o seguinte. No desenvolvimento da vacina para dengue, se usou ensaios de neutralização em célula Vero e, no entanto, a correlação não foi muito boa. Então, a questão é a seguinte. Será que a gente deveria desenvolver ensaios de neutralização prazica envolvendo outros tipos de células, células que expressem FC gama, células da placenta, células neuronais? Será que os ensaios de neutralização, nós precisaríamos desenvolver ensaios como esse que dariam uma correlação mais forte com relação à segurança e eficácia da vacina com relação a esses problemas? O desenvolvimento de ensaios T, eu acredito que vão ser os tradicionais. Seria importante a gente entender também a funcionalidade dessas células. Com relação à toxicologia, eu já mencionei, o neurotropismo para vacinas vivas seria importante, mas eu acredito que isso, os virologistas moleculares podem abordar essa questão de neurotropismo sem grande dificuldade. A questão de autoanticorpos é relevante. No momento, a gente ainda não sabe se os efeitos neurológicos são mediados por infecção direta ou se por anticorpos. E se caso seja por anticorpos, que antígenos virais estão associados ao desenvolvimento desses autoanticorpos? A neurotoxicidade pode estar associada a isso, mas pode ser através de outros mecanismos inflamatórios, como o Rafael França sugeriu. A teratogenicidade, testar isso, precisaria de um modelo animal melhor para que a gente pudesse avaliar essas questões. Eu acredito que isso precisa ser ainda desenvolvido. Tem outra questão que eu acho que a gente precisa prestar bastante atenção dela, é com relação aos mecanismos teratogênicos, que se é por uma questão de perturbação do desenvolvimento neuronal, do desenvolvimento embriológico, ou se é por uma destruição de células através de um efeito direto. A placenta sinaliza uma série de hormônios durante o desenvolvimento fetal que podem ser perturbados por conta da infecção. Então, isso é uma outra questão que precisa ser abordada e entender se a vacina tem risco ou não de interferir com esse tipo de mecanismo. Então, essa fase de translação entre o fim do estudo pré-clínico e a fase 1, eu acho que vai ser, e normalmente é, o maior gargalo. O estudo de fase 1, normalmente não é... Eu acredito que não haveria problema em execução aqui do estudo de fase 1. No fase 2, então, viria algumas questões importantes. se a vacina deveria ser desenhada para, destinada para a população como um todo, para mulheres, ou se é para, e também definir os autos, os resultados disso. Nesse momento, tem algumas questões importantes. A gente precisa de imunidade esterilizante. A gente, assim, o modelo atual de avaliação das vacinas é baseado na quantificação de casos sintomáticos. A pergunta é, casos assintomáticos causam microcefalia ou causam doença congênita ou não? Se a vacina não for esterilizante, ela pode reduzir os casos sintomáticos, e, no entanto, não proteger contra a teratogenicidade. Então, a gente precisa desenvolver... O outcome seria a redução das infecções aparentes e inaparentes, seria medir a redução de doença congênita, reduzir proteção contra transmissão sexual. Isso são outcomes que podem ser incluídos ou não no estudo de fase 3. E cada um requer um desenho diferente e com complicações próprias. Ou seja, uma das questões, como eu falei, a questão é, a gente precisa de imunidade esterilizante, isso pode ser obtido, como a gente vai medir infecções inaparentes? Então, essas são questões importantes que têm que ser definidas. A outra questão importante é a capacidade de produção dessas vacinas. Por exemplo, se vamos produzir 20 mil... Acho que a população brasileira tem cerca de 80 milhões de mulheres em idade fértil, em idade reprodutiva. Vamos dizer, nós não vamos ter capacidade de produzir 80 milhões de vacinas de doses por ano. Vamos dizer, 20 milhões de doses de vacinas por ano. Como é que a gente vai produzir isso? Como é que vai fazer essa... Quem deve ter prioridade nessas vacinas? Como é que a gente vai utilizar ou beneficiar dessa questão imunidade de massa versus imunização? Então, precisa ter modelagem e estudos de como a gente usar essa estratégia de vacinação e também no controle de imunização. E aí viria a fase 4, que vai necessitar vigilância com relação às cepas circulantes, o desenvolvimento de mapas genéticos dessas cepas, análogo do que vem sendo pensado para dengue, essa quantificação de infecções inaparentes nas populações imunizadas, desenvolver sistemas de reportar eventos adversos e, posteriormente, a otimização na utilização da vacina. Então, as pessoas perguntam, quanto tempo vai levar para produzir a vacina? Bem, depende do montante de investimento que vai ser feito. Como eu falei, se eu ponho duas, três pessoas trabalhando nisso, vai demorar muito mais tempo se eu ponho 300, 3 mil. Vai depender também de que tipo de vacina vai ser feita. Se produzir uma vacina de DNA é muito mais simples do que montar uma fábrica para produzir vírus recombinante em larga escala. É uma fábrica muito mais cara e mais demorada de ser feita. Então, todos esses fatores influenciam. Aqui é um exemplo de uma tecnologia que nós vemos utilizando aqui. É um exemplo de Rafael Dalia, onde se usa a tecnologia LAMP, que pode ser aplicada a vacinas de DNA e vacinas virais, onde aumenta a apresentação do antígeno no lisossomo, aumenta a apresentação em CD4 e CD8 e aumenta muito a memória imunológica. Essa formulação foi feita para a vacina de febre amarela, com 100% de proteção, e a Fiocruz tem a patente dessa tecnologia. E a mesma estratégia pode ser utilizada para a Zika. E uma nota, as telas TerapiFarma licenciou essa tecnologia por 300 milhões de dólares da Johns Hopkins para desenvolver vacinas para alergia. E foi muito bem sucedida em estudos de fase 2 e estão continuando nesses estudos. Bem, gostaria de agradecer a todos os meus colegas e irmãos do LAVIT, a Fiocruz, Pernambuco, ao Center for Vaccine Research, a Universidade de Pittsburgh, ao Departamento de Doenças Infecciosas, ao Functional Immunomics Laboratory, e, em particular, Thomas Overs, Donald Boyd, Rafael Dalia e Eduardo Nascimento. Muito obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.